Música Uma cerimônia na tarde do dia 31 de março no auditório Flávio Schneider no prédio 42 da UFSM marcou o encerramento das atividades do projeto social Produtos da Colônia. O programa de extensão atendeu um grupo de agroindústrias dos municípios da região da 4ª Colônia. Os estabelecimentos receberam assistência e treinamento para agregar mais qualidade aos seus produtos. Qual era o nosso principal objetivo? Era o desenvolvimento regional mesmo ali da 4ª Colônia. Então, inicialmente nós tínhamos previsto 25 agroindústrias dentro do projeto e hoje, efetivamente, nós temos mais de 40. Na cerimônia, participantes apresentaram as conquistas e benefícios que o projeto trouxe durante seu tempo de execução. Oferecer o meu produto no mercado com segurança e alta qualidade. Dentro do mercado hoje que se encontra, nós temos que saber administrar o negócio. Esse projeto em específico nos ajudou a entender como o mercado se comporta hoje e as novas tecnologias em produção que nós aprendemos dentro de todos os cursos que foram dados. O vice-reitor da UFSM, Paulo Baiar, destacou que o projeto desempenhou um papel fundamental dentro da instituição. A universidade participando desse projeto significa que os nossos alunos estão aprendendo também, os nossos alunos estão praticando aquilo que aprendem em sala de aula. Então, é um projeto que, além da parte didática, nós temos o desenvolvimento regional. O projeto social Produtos da Colônia surgiu em 2012 com o objetivo de promover o desenvolvimento da região da 4ª Colônia. Foram ao todo 40 agroindústrias beneficiadas com geração de trabalho e renda em pequenas propriedades rurais. Os prefeitos das cidades participantes também destacaram a importância da continuidade de projetos semelhantes ao Produtos da Colônia. Esse trabalho é muito importante porque ajuda a desenvolver a nossa região, trazendo o conhecimento que a universidade tem. Então, seria muito importante a continuidade e levarmos outros projetos, também de outras áreas, para os municípios da nossa região da 4ª Colônia. Realmente, houve um comprometimento muito grande por parte dos agricultores familiares. E o resultado que foi obtido deste projeto, ele é sentido no meio rural, não só por parte dos agricultores familiares, mas por parte dos municípios, onde os agricultores estiveram participando deste projeto. No evento, as famílias puderam expor os produtos coloniais, destacando e valorizando a cultura gastronômica de suas cidades, bem como o que aprenderam com o projeto. Ai, olha, se fosse começar hoje, eu começaria de novo com muito prazer e talvez tentando engajar mais empresas dentro do projeto, porque foi um projeto com muita receptividade pelas agroindústrias e foi um projeto assim maravilhoso, maravilhoso, onde a gente pôde trocar bastante informações, ensinamos, mas aprendemos muito também. Foi maravilhoso. Música 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 Música